Salve, salve meu pessoal do GNT, adivinha, adivinha quem tá de volta, escuta, primeiro escuta, não tá ouvindo? Então abre a janela, sente o clima, quem tá aí? Ele mesmo, o verão, certo? E esse aqui é seu papo de segunda, quem tá de volta na cozinha agora? Seu amigo Emicida, e o barato vai ficar louco hoje, certo? Queria primeiro agradecer meus amigos do GNT, meus amigas do GNT, porque no primeiro ano eles me deram uma faquinha pequena, que eles não me conheciam, depois eles me deram uma faquinha um pouco maior, e agora eles subiram o nível, me deram uma faca profissional, pra eu poder andar com o Claude, Felipe Bronze, com o Carmen Virginia, com todo mundo aí por esse Brasil aí, porque agora eu sou uma pessoa de confiança aqui, certo? Hoje a gente vai simples aqui, pra provar pra você, que tá aí, o seu projeto de verão, que não é porque você tá querendo esculpir essa máquina de beleza que é seu corpo, que você precisa comer mal. Uma receita saudável pode ser deliciosa. Então hoje a gente vai fazer um negócio simples, uma saladinha de tomate, mussarela de búfala, olha que pouquinho, olha que pouquinho de ingrediente que tem, ó. Primeira coisa, juízo. Segunda coisa, tem um adulto por perto. Terceira coisa, a gente vai cortar esse tomate, a gente vai precisar dele num formato que ele seja retinho por baixo, tá? Queria agradecer aí também o pessoal do GNT, que me deu umas mussarela de búfala servida. Tem várias formas de dizer eu te amo, e uma mussarela de búfala desse tamanho é uma delas. Então você, não, você vai cortar aí, você não vai pôr isso aqui, porque aconteceu que eu esqueci de tirar o toalhinho aqui do tomate, o pessoal me lembrou, ai, 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 esse meu segundo emprego, ele gera esse tipo de desencontro. Sobrou umas coisinhas aqui que depois eu como no almoço. Vamos deitar o manjericão em cima desse tomatinho maravilhoso nosso. A gente vai pegar um monte de folhinha aqui, ó, e vai deitando umas em cima de cada tomate. Que cheiro maravilhoso que tá aqui. Chegamos na mussarela, é hora da mussarela. Mandar aqui, ó, bem no meio da elipse, que ela forma uma elipse, ela não é um círculo perfeito. O que você vai fazer? Vai colocar ela em cima dos nossos manjericões. De maneira que ela vai quase cobrir o tomate, mas não vai. Pessoal muito cuidadoso comigo, me trouxe um garfo e uma faca aqui, ó, que eu comei. Mas eu não sou dessas pessoas que comem com garfo e faca, esse tipo de coisa. Mas eu acho que isso aqui você tem que comer assim, ó. Chegou aqui? Não botaram uma mesa aqui pra eu passar debaixo igual a Ana Maria. Precisa nem falar que foi eu que te ensinei, não. Faz aí na sua casa. Fala que foi você que inventou. Irmão, isso é louco, mó delícia. Papo de segunda verão, prato de segunda é isso aqui, mano. Que é trabalho. Quem é que sobe?